Figueira Figueira Da noite no ar Deita-se ao teu lado A fazer ciúmes Ao teu namorado E a serra Que te adore E deseja Também sofre com a luz Do sol Que te abraça E te beija Que te abraça Figueira Da noite no ar Deita-se ao teu lado A fazer ciúmes Ao teu namorado E a serra E a serra Que te adore E a serra E a serra Também sofre com a luz Do sol Que te abraça Do sol Do sol Do sol Do sol Do sol Do sol Do sol